Beleza, Mike, vai começar a partida, daqui 5 segundos, onde você tá? Vamos tentar ir pra trás. Tô aqui, ó, atrás de vocês, tá me vendo? Tô, vamos pra trás, vai pra essa direção aí de você, cuidado com a lava. Tô indo. Esse mapa aqui eu nunca fui nele não, hein. Esse mapa aqui eu não sei nada. Parece algum lugar meio radioativo, nuclear, não sei, aconteceu alguma explosão. Nossa, cuidado, tem um baú, tem um baú. Boa. Uma espada já. Boa, vamos subir. Cuidado de ficar nas bordas, porque é isso. Meu Deus, Fax, cara, subindo, sobe, sobe, sobe. Eu tô subindo, tô subindo. Sobe essa escada aqui, Mike, caramba. Você pegou o baú? Não, até agora eu não achei nenhum. Nossa, tinha um do lado aqui. Tinha um do lado? Ah, eu vi uma coisa que parecia um baú, eu não sabia se... Ó, tem um baú aqui em cima. Tô subindo, subindo. Caramba, tá geral subindo aqui nessa torre. Mike, será que a gente vai ter que fazer? Não. A gente vai ter que derrubar os caras que subirem. Bora. Bora, bora, mas toma essa calça aqui. Pera aí. Derruba, derruba. Matar, matar. Boa. Peguei, peguei. Eu tinha uma TNT, eu tinha uma TNT. Eita, que susto. Tem mais alguém subindo? Tem mais um cara subindo, Mike. Tem, tem que esconder. Segura o shift, segura o shift. Pera aí, tem outro baú aqui, eu vou abrir. Segura o shift. Pera aí, vai subir, cara, vai subir. Tô descendo pra ajudar você. Matei, caraca. Boa. Nossa. Cuidado, Mike. Peguei os itens. Peguei. Toma esses itens aqui, ó. Ah, boa, eu não tenho calça. O mapa eu já tenho, eu tenho três pás, no caso, agora, com mais essa que você coisou. Vamos lá, então. Vamos continuar. Esse mapa, galera, é bizarro. Sim, é como se fosse um negócio de construção dentro de um vulcão. Né? Caraca, peguei. Tô com 64 flechas, só preciso de um arco. Eu não tenho arco. Eu tenho 28 flechas, mas nenhum arco. Mike, vamos tomar cuidado. Tá, tá, a gente tá jogando bem, pessoal. A gente tá jogando bem. Achei um arco. Achou? Achei. Vamos trocar. Não, não, não. Esse arco é meu. Eu tenho 42 flechas, você vai achar isso daqui a pouco. Eu tenho 64 flechas, pra gente ver se é alguém vindo. Mike, cuidado, cuidado, vou fazendo isso aqui. Tem meus caras aqui, pra gente ver. Caramba. Peraí, moço. Vamos seguir caminho pra cá. Mike, tem galera no meio da lava ou é a morte? Eu acho que é Nick de morte. Mas ainda tem gente no mapa, então tem que tomar cuidado. Deixa eu ver. É Nick de gente que morreu caindo lá na lava. Caramba. Nossa, eu peguei uma calça muito boa. Nossa, tem filler falling. Ó, 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 o arco do Jordão. Tá aqui dentro, ó. Pega o arco do Jordão. Meu Deus, o arco do Jordão. Meu primo. Meu Deus, o Jordão. Obrigado. Acho que eu tenho um primo que chama Jordão. Nossa, tinha um arco de flame 3, Mike. Uma TNT. Nossa. Galera, eu sei que meu negócio tá totalmente bagunçado. Não tá nem um pouco... Eu tô poderoso, Peck. Não, nossa, meu inventário aqui não tá muito organizado. Mas não tem como, porque são vários itens que eu tenho pra bater nas pessoas. Então não tem como organizar de uma forma certa. Tipo, não é a espada que mata, entendeu? Tem vários itens. Sim, sim, tem vários itens que mata. Sim, então. Nossa, tem um... One Hole, Stunt Health... Mike, tem um cara lá embaixo. Peraí, peraí. Embaixo ele, ó. Cadê? Vai pra cá, vai pra cá. Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Peraí, cadê ele? Será que ele vai passar pro outro lado? A gente vai ter visão dele? Ele tá ali, ó. Ó, são dois caras. Será que são um time? Sim, com certeza. Nossa, eu quase acertei eles. Meu Deus, tá com sombado. Bora, sei lá, bora a chave de descer, não? Gente, eu tô ficando... Acertei, acertei um. Tá pegando fogo. Tem 11 pessoas, Peck, com a gente. Então, e aquele lá é um time. A gente tem que tentar eliminar eles o mais apossível, porque... Um time é que nem a gente, dá trabalho. Só que eles não estão tão fortes como a gente, não. Vou tacar... Tem mais gente no meio, Mike. Vamos lá, vamos lá. Mike, são vários times. Peraí. Nossa, acertei o cara daqui. Acertei o cara daqui. Ó, nossa, achei uma... Uma espada de ouro encantada. E eu achei uma enderpeel. Eu acho que vai ser útil. Vou guardar ela. Eu vou tomar essa poção aqui de velocidade. Já vou descer esses caras aqui já. Calma aí, deixa eu só ver uma coisa. Peraí, deixa eu ver onde eles estão. Ok. Mike, tem gente no fish, no lugar municipal. E tem aquele outro grupo do lado. Tô descendo, tô descendo. Tem cara aqui, vem cá, vem cá. Ah, tem cara ali. Sim, eu tô vendo. Eu vou tacar uma flecha nele ali. Ai, cai, 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 cai. Matei, matei, matei. Matou? Boa. Cuidado, não sai o que é atrás de mim. Tem ninguém, tem ninguém, não. Pelo que eu tô vendo, não. Ok, Mike, ninguém. Boa. Tem 10 caras, Peck. Na verdade, 8. Peraí, ó, o cara ainda não faz o... Peraí. Eu vou tentar derrubar o cara na lava. Peraí. Peraí, mas tem um cara na flecha. Sério? Sério. Meu Deus, tem muita ele escondendo. Tenta acertar ele, Mike. Peraí, vou, vou. Ele tá aqui na faz o parkour. Ele caiu na lava, ele caiu na lava. Nossa, ele não morreu. Ele morreu, morreu. Ó, caralho do outro lado, tá vendo? Ai, acertou a flecha em mim. Sobou, velho. De boa, tô de boa. Tô de boa, cuidado. Tô de bom, cuidado pra não cair aqui. É, atrás dele, esse lugar. Eu caí no lugar aqui. Tem um cara na beiradinha, ó. Meu Deus, a flecha... Ai. Nossa! Tá atrás do baú, tá vendo? Tem um, sim, mas tem outro cara que tava na beiradinha. Eu achei que dava pra tentar derrubar ele. Peraí, vamos cair com cuidado aqui. Peraí, peraí. Ixi, eu tô com medo de andar aqui. Nessa parte, hum, eu caí aqui. Peraí, não cai, não cai. Vamos dar a volta por aqui, ó. Mike, dá a volta por trás, ó. Deixa eu ver se dá quebrar vidro. Não, não dá pra quebrar vidro. Que raiva. Ai, foi mal. Nossa, moço, que susto. Coisa me deu pra na raiva. Foi mal, fiz de querer. Tem um outro arco, que é o arco do Felipe. Peraí, o cara falou que tá em cima da gente. Meu Deus, vai que tem um cara em cima da gente? Tem? Quero ser. Meu Deus. Quero ser, peraí. Ele quer fazer parceria, mas não tem como. Vai que esse cara vai matar eu. Mata ele. Eu vou matar esse homem. Esse homem foi a parceira comigo, não. Mike, a gente vai ter que cruzar pro outro lado do rio, Mike. Vai ter que dar um pulo aqui, Mike. Ele quer fazer parceria. A gente não fala, a gente... Matei, matei, matei. Esse homem, esse homem... Pessoal, vocês tem que entender que não posso ser amigo de ninguém, então vai ficar muito a pena o time. Sim, não dá pra fazer parceria não, no Gear Games. No survival games com cinco caras, três caras, não tem como. Sim, sim, sim. Ó, o cara tá pedindo perdoa, me perdoa. Eu queria que eu pedi perdoa pra esse homem. Nosso cara tá parado, eu tô enrolando as flechas. Bora, bora lá. Ai, meu Deus, Mike. Mike, não fui eu. Mike, cuidado. Você não? Não, não fui eu, falando sério. Peraí, meu, cuidado pra passar na sua frente. Ai! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mike, pula aqui do outro lado pra ir... Ai, meu Deus. Ai, que aconteceu na frente. Meu Deus, tô pegando fogo. Mike, eu posso fazer o seguinte. Eu posso... tacar a minha enderpeel e partir pra cima deles. O que que você acha? Ah, eu vou sair neles. Você tem medo de se sentir? Peraí, peraí, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ver se tem poção. Aqui, eu tomo essa poção aqui, ó. Pé, aqui, ó. Vou jogar pra vocês. Tem slot. Pra quê? Poção do quê? Ai, meu Deus, o cara tá com a flecha ali. Meu Deus. Pega, pega, pega. Você tá pegando, mas eu tenho que... Ai, Mike, vamos recuar, vamos recuar. Recua, recua, recua. Peraí, Mike, é agora. Não, tem dois caras. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não, vem cá, ó. Meu Deus. Bugou bloco, bugou bloco. Mike, cadê você? Eu tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Se você ganhar, você vai ter que tomar esse trem aqui, ó. Com certeza. Cê toma, eu vou distrair, tá com a flecha ali. Tipo, você joga a enderpeel atrás deles, mata eles. Você dispara, boa? Você dispara aqui, dá 6.5 de dano. Eu tenho uma aqui que dá 4. Me dá 6, então, aí. Eu tô aqui, peraí. Meu Deus, que eu vou botar esse trem. Sim. Você atacou? Não, aí, ó. Pegou? Peraí. Então, a estratégia vai ser essa, hein? Peguei, peguei, peguei. Beleza, beleza. Então, vamo lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa nesse baú interessante. Ah, nada. Ok, Mike, tomando a poção de força. Ok. A coisa é pular também. Ah, velho, mata, mata, mata. Vou cair também, vou cair também. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Matei um, matei um. Outro aqui. Aí, eu tô preso dentro do baú deles. Caiu na lava. Caiu na lava, boa. Ele morreu. Uai. Cadê ele? Morreu? Não sei. Ele morreu, eu acho, Mike. Caramba. Nossa, que tensão. Ah, não, pera. Isso aqui, não vou comer batata envenenada, não. Caramba, galera. Nossa, moça, eu coloquei a TNT, mas ela não... Meu Deus. Eu coloquei a TNT, mas ela não explodiu. Eu não vi a partícula de explosão. Mike, tem um cara ali em cima. Cadê? Ali, ó. Que cara parece ser? Pé que ser irmão? Não é não. Nossa, coisa que eu pego ele. Nossa, eu acertei. Nossa, acertei lá. Nossa, acertei ele dentro do buraco. Para de atirar, para de atirar. Meu Deus, eu tô tentando fugir. Olha lá, para de atirar. Deixa eu ir lá. Vem cá, vem cá. Nossa, tô indo. Tô com medo. Ele tá muito longe. Bora, bora, bora. Tô com ele atrás dele. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Nossa, mas ele tá aí do lado. Pega ele. Acertei uma flecha nele. Vem, vem, vem. Nossa, eu pego eu morri. Nossa, mas eu matei ele. Caramba. Nossa, ele era forte? Meu Deus, ele tinha muita coisa. Nossa, eu vou clicar. Se eu for a gente clicar aleatoriamente e pegar... Aí ele tinha enderpeel. Pera aí, enderpeel é importante. Pera aí, deixa eu limpar um pouco o meu inventário. Que susto. Sim, eu vou tentar ganhar, Mike. Você tá me vendo? Tô. Pera aí, eu vou tentar ficar full iron. Ok. Os caras vivos. Eu não sei. Eu vou pegar mais flecha, caso eu precise. Tributes, tributes. Deixa eu ver. Eita. Eu ganhei? Pera aí, eu ganhei? Mas, entendi agora. Uai, o que aconteceu? Cara, caiu na lava. Sério? Caraca, caiu na lava? Sim. Caiu na lava. Ah, não. Você tá de brincadeira. Juro. Meu Deus, essa foi uma partida mais emocionante e estranha ao mesmo tempo que eu já vi. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Foi bom. Sim, jogou muito bem. Mas, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do survival games. Você está jogando no survival games do SkyDash, Minecraft, que é muito legal. O IP vai estar na descrição do vídeo. Então, acesse aí o servidor caso você queira jogar também. E se inscreve no nosso canal e deixe um favorito caso você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Falou. Falou.